Música Não recuaremos, lutaremos pelos nossos territórios, lutaremos para manter a vida das nossas crianças e lutaremos para manter nossos rios, nossas florestas e lutaremos não só pela sobrevivência dos povos indígenas, pela sobrevivência da humanidade que é de responsabilidade de cada um que está aqui presente E o mundo precisa saber o que está ocorrendo no Brasil, por isso que nós estamos aqui Poderiam ser muitos premiados aqui hoje, mas o escolhido para representar todos esses aí é o presidente Bolsonaro Então é isso, então vamos entregar, entrar agora ali dentro, entregar o prêmio ao Bolsonaro Mas eu gostaria de entregar pessoalmente para ele E acredito que vou levar uma réplica para poder entregar pessoalmente para ele quando chegar lá no Brasil Muito obrigado Um prêmio merecido Prêmio racista do ano, aqui sendo entregue Nossas lideranças, Cretan Caingang, Nara Baré Entrando agora aqui na embaixada para entregar Eu falei assim, não é do frio que a gente está se protegendo Nós estamos protegendo nossa vida que são das balas Como foi uma que acabou de assassinar um dos nossos líderes, Paulo Paulinho Guajajara O frio e a chuva aqui da Europa é o mínimo, a gente não sente O que a gente está sentindo é a perda dos direitos lá no Brasil E nós encerramos, entregamos e saímos Então, nós estamos todos aqui hoje para dizer Nós estamos aqui em solidariedade com os indígenas brasileiros E lutando junto com vocês O sangue indígena, nenhuma gota a mais O sangue indígena, nenhuma gota a mais O sangue indígena, nenhuma gota a mais Demarcação, já Demarcação, já Demarcação, já Demarcação Demarcação